Moleque é mulher, não discute por homem Quando a briga tá feia, deixa pra quem passar fome Mas fica tranquila, não conta pra ninguém Oi, tem piru pra tu? Ei, tem piru pra lá? Tem também Tem piru pra tu? Ei, tem piru pra lá? Tem piru pra tu? Ei, tem piru pra lá? Tem também Amassa, moleque, ó Fica de 4h, a gente tá cavar Cavar, 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 cavar Fica de 4h, a gente tá cavar Vou te botar Taca, tia, quinheta, taca, tia, quinheta, taca, tia, quinheta Taca, tia, quinheta, taca, tia, quinheta Vou te botar Vou te botar Vou te mandando tudo aquilo que é que eu vou Vou te botar É o Nelance É o DJ Chajão Vem 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 Moleque, a mulher Não discute por homem Quando a briga tá feia Deixar pra quem passa fome Mas fica tranquila Não conta pra ninguém Oi, tem piru pra tu? Ei, tem piru pela? Vem 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 É o DJ Xaxão